Quando se trata de celular intermediário premium, a Xiaomi tem uma vasta opção de modelos para oferecer. No comparativo de hoje temos o Xiaomi 13 Lite, que faz parte da linha principal da empresa e o Poco X5 Pro dá a sua subsidiária na briga para ver qual entrega o melhor custo-benefício. Qual será o vitorioso? Vamos descobrir! Os celulares da Xiaomi normalmente são bem parecidos quando se olha de frente, mas este não é o caso neste nosso duelo. Enquanto o Poco X5 Pro traz o tradicional furo simples para câmera de selfies, o Xiaomi 13 Lite vem com entalhe em formato de pílula, padrão adotado antigamente em celulares Android e que voltou por causa dos recentes iPhones. A traseira também é diferente. No Poco temos um bloco na cor preta maior com o logo estampado em destaque. O 13 Lite abriga duas de suas câmeras no mesmo aro maior, enquanto o bloco tem a mesma cor do restante da traseira. A fabricante chinesa adotou acabamento em vidro na traseira do 13 Lite. Já o Poco X5 Pro é mais simples e tem a parte de trás e laterais feitas em plástico. Outra diferença entre os intermediários da Xiaomi está na curvatura do vidro no 13 Lite, o que não apenas passa de uma sensação mais premium, como também deixa o celular mais confortável de segurar, apesar de ser bem escorregadio. Ele também é menor e mais leve que o outro, o que ajuda a contribuir para uma economia superior. O Poco X5 Pro traz entrada padrão para fones de ouvido como diferencial, porém, nenhum vem com slot para microSD. O leitor biométrico fica integrado ao botão de energia na lateral e será mais confortável de usar do que o sensor integrado à tela do Xiaomi 13 Lite, que fica muito próximo da borda. Em conectividade ao Wi-Fi de sexta geração, Bluetooth 5.2 NFC, 5G e emissor de infravermelho nos dois. Daremos um ponto para cada de início. O Poco X5 Pro é o que possui a maior tela com 6,67 polegadas contra 6,55 polegadas do rival. Temos a mesma resolução Full HD Plus e painel AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. A diferença é que a tela do Xiaomi 13 Lite consegue reproduzir uma maior quantidade de cores e tem calibração mais próxima do ideal. Em termos de brilho, contraste e ângulo de visão, temos um empate. As duas telas são compatíveis com HDR10 Plus e Dolby Vision, o que garante aproveitar ao máximo o conteúdo dos principais serviços de streaming. A Xiaomi inclui um sensor de toque que responde a 240 Hz em ambos, o que reduz a latência e ajuda a ter melhor experiência em jogos. Temos empate em tela. Na parte sonora é onde o Xiaomi 13 Lite decepciona. Ele possui apenas um alto-falante e com isso fica limitado a som mono, o que é inaceitável para um aparelho do seu porte. O Poco X5 Pro, por outro lado, vem com três saídas de som e entrega um áudio mais envolvente e potente. O Poco também ganha na qualidade do som, com o melhor equilíbrio entre graves, médios e agudos. Sem falar que há equalizador completo com Dolby Atomos e entrada padrão para fones de ouvido, fazendo dele o melhor para uma experiência completa com música e filmes. Ponto para o X5 Pro em som. Apesar de ambos serem lançados em 2023, os dois ainda saem de fábrica com o Android 12 modificado pela MIUI. Mesmo que a Xiaomi chegue a liberar duas atualizações do robozinho para estes modelos, eles não devem ir além do Android 14, enquanto a Samsung entrega quatro atualizações para seus intermediários. Os recursos são os mesmos com pequenas diferenças visuais na interface do Poco. Porém, em ambos terá muitas opções de customização, incluindo o Always-On Display e também efeitos que aparecem nas bordas quando se recebe uma notificação. Há vários atalhos e gestos customizáveis, assim como o medidor de batimentos cardíacos. A interface do Poco G5 Pro apresenta fluidez superior e mesmo que você use até 5 GB do armazenamento para expandir a RAM no Xiaomi 13 Lite, ainda sofrerá com apps recarregando com frequência em segundo plano. Daremos ponto ao Poco G5 Pro em software. O Poco traz hardware mais antigo da Qualcomm, o Snapdragon 778G. O Xiaomi 13 Lite vem equipado com o Snapdragon 7G1, que possui processador mais potente e processo de fabricação mais refinado, que consome menos energia e esquenta menos em tarefas exigentes. Qual é o mais ágil? Em nosso teste de velocidade, vimos o Poco G5 Pro vencer no multitarefas por conta do pior gerenciamento de RAM do Xiaomi 13 Lite. Já em benchmarks, temos o contrário devido ao Snapdragon mais recente ser mais potente. E jogos? Ambos rodaram todos os títulos que testamos na qualidade máxima sem engasgos. Curiosamente, o Xiaomi 13 Lite foi o que mais esquentou, mesmo com seu hardware mais recente com o processo de fabricação refinado. Isso mostra que a Xiaomi caprichou mais no sistema de dissipação térmica do Poco. Sendo assim, ponto para o X5 Pro em desempenho. O Poco traz a maior bateria dos dois com 5.000 mAh contra 4.500 mAh do rival. Isso não chega a resultar em uma diferença massiva em autonomia, com o X5 Pro rendendo pouco a mais em nosso teste padronizado com uso moderado, incluindo alguns jogos. Ambos trazem o mesmo carregador de 67 watts na caixa e demoram menos de 50 minutos para recarregar. Com uma carga rápida de 15 minutos, o Poco que leva vantagem ao recuperar metade da bateria. Assim, damos ponto ao X5 Pro em bateria. O Poco X5 Pro se destaca em câmera por ter sensor principal de 108 megapixels contra 50 megapixels do Xiaomi 13 Lite. Demais câmeras são iguais em ambos e temos uma ultrawide de 8 megapixels e uma macro de apenas 2 megapixels sem foco automático. Será que o X5 faz as melhores fotos por conta da resolução superior? Já vimos em outros comparativos que nem sempre ter mais megapixels significa fotos mais nítidas e esse é o caso do Xiaomi 13 Lite que captura mais detalhes em locais bem iluminados. Por outro lado, o Poco X5 Pro apresenta modo noturno mais eficiente que captura imagens claras com poucos ruídos e nitidez superior com melhores cores. Como os dois possuem as mesmas câmeras ultrawide e macro, temos desempenho similar entre os dois. Há uma pequena vantagem no Poco com o modo noturno que captura fotos um pouco mais claras com a ultrawide. De resto, temos a mesma perda de nitidez e contraste em ambos. Damos um ponto a cada. É na parte frontal que temos vantagem para o Xiaomi 13 Lite. Além de vir com câmera com o dobro de resolução, ainda há uma secundária com lente ultrawide. Isso faz com que ele seja mais flexível por permitir fazer selfies mais amplas com várias pessoas. Além disso, há dois LEDs para flash que ficam ocultos próximos da borda. Eles ajudam a obter selfies e vídeos mais claros à noite e em locais fechados. O recurso é chamado de Xiaomi Selfie Glow e se adapta automaticamente à luz do cenário para evitar selfie com luz estourada. Ele funciona bem e realmente faz uma boa diferença. Além disso, há um modo flash de tela e outro com HDR. Ponto para o Xiaomi 13 em selfies. Ambos conseguem gravar vídeos em 4K com a principal e em Full HD com a ultrawide e frontal. Temos boa qualidade nas filmagens com poucos tremidos graças à estabilização eletrônica eficiente. O foco é ágil em ambos e a captura de som é decente. A vantagem do Xiaomi 13 Lite está no uso da ultrawide para vídeos, assim como o flash frontal para ajudar nas filmagens noturnas. Mais um ponto para o 13 Lite. O Poco X5 Pro chegou oficialmente ao Brasil em março de 2023 por R$ 3.500. O Xiaomi 13 Lite estreou por aqui em maio custando R$ 5.000. Se você buscá-lo no varejo nacional também encontrará o X5 Pro mais barato. Com isso, damos o último ponto do comparativo ao Poco. Foi uma boa disputa entre os celulares premium da Xiaomi, porém, o Poco X5 Pro deixou claro que entrega melhor custo-benefício. Além de custar menos, ele é o que conquistou mais vitórias em nosso comparativo. Entre os seus destaques, temos o som estéreo de qualidade, o desempenho superior no multitarefas, a maior autonomia de bateria e o melhor desempenho fotográfico à noite. O Xiaomi 13 Lite vai conquistar quem valoriza selfies por causa do seu conjunto frontal que traz flash dedicado. Ele é mais compacto e leve, além de capturar imagens mais nítidas em dias ensolarados. No geral, é um bom celular, só poderia custar menos pelo que entrega. E chegamos ao final de mais um comparativo e agora queremos saber a sua opinião. Pode deixar aqui nos comentários no espaço abaixo. Aproveite para passar lá no tudocelular.com e ver esse comparativo em texto, além de ofertas para estes e outros aparelhos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!